Nua marcha, o aronio, lutaremos pela paz e na guerra, os zinqueiros da paz do Brasil. E a Marinha está de parabéns por sair na frente. Alguns países, inclusive aqui na América do Sul, já tem uma posição bem mais na frente do Brasil. Mas isso significa dizer que está dando certo, dá em todos os lugares e aqui eu tenho certeza que será um sucesso absoluto. A partir desse exemplo que essas friseleiras navais estão dando aqui hoje, nós nos inspiramos mais para trabalhar para que isso aconteça. Música 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 É assim mesmo, é essa loucura mesmo. Camille, Camille, hop! Oh, Camille! Música 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 Música